Ah, bora João, tu consegues. Diz que eu te a terceiro, hã? Nunca ninguém passou do quarto. Bora João! Eu consigo. Deves conseguir. Consegui. Queres ver? Já eu vou para o terceiro. Do terceiro não passas. Estás a dar uma vaga para quê? Passa. Bora João, tu consegues. Lá. Mete mais perto. Já. Fica malavra. Queres a passar? Bora João. Perdeu. Lá estão. Eu não disse. Eu não sabia. Oi, carinha. Vai devagar, hã? É. Precisa ter calma. É pai. Gostou com uma ongelinha. Onde é que está o ponto? Eu não sei que é o vejo. Abra os olhos. Cala-te. E é que sou sei? Fica-te para a frente. Oi. Até João. Fogo. O som está. Bora João. Estou à tenta. Lá. Bota a cara. Bora João, tu consegues. Tchau, tchau.